Bom dia meninos e meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um perfume que acabou de chegar Que o cheiro, como meu irmão tem o Paco Rabanne Invictus, o de 150ml Eu quis comprar o contratipo para poder comparar E eu, na minha opinião, achei muito parecido o cheiro Gente, a embalagem é lindíssima, acabou de chegar Vou fazer um unboxing para vocês Né, Blogueirinha Kátia? Fala só sua voz Acabou de chegar, acabei de receber os correios, a caixa é muito bonitinha Teve uma pessoa que falou que não entendi por que eu tenho um monumento russo no fundo Eu acho que é referência a vodka, né? Mas, a vodka não é uma bebida russa, gente? Olha, agora eu vou abrir a caixa Espera aí, com uma mão só fica de fecha Gente, olha que lindo esse vidro Ó, olha a embalagem Gente, acabou de chegar, realmente O cheiro, o cheiro lembra muito o Invictus Paco Rabanne Realmente Eu gostei muito e o preço foi maravilhoso, né? R$38,00 O Paco Rabanne é R$400,00, R$500,00, dependendo da loja, né? Pra quem quer o cheiro parecido e... E não quer pagar tão caro Eu recomendo Agora, depois eu tenho que fazer um vídeo pra falar sobre fixação, né? Se ele realmente dura no corpo É, mas é rixa Mas... Mas... Mamãe aprovou o cheiro Se ela aprovou, tá aprovado Nossa, tem aquele cheiro bem forte, marcante Eu gostei muito Da dona Botica Então é isso, pessoal Espero que gostem do vídeo Deixa o like, curta, comenta e compartilha, né? Já que eu vou começar a minha vida de blogueirinha Olha Tchau, gente Até o próximo vídeo